Se inscreva no canal e deixe seu like E o tour de hoje é nas lojas EA de Belo Horizonte Já começando com essa vitrine toda no jeans Aqui tem muita calça jeans, gente Principalmente no tom bege Que tá muito em alta nessa situação Marrom também Jeans claros, jeans escuros Weed Legs, skin Tem essas com brilhozinho também Conjunto jeans Olha essa saia midi que linda Tem bastante opções de blazers Porque aqui em BH ainda é inverno Tá frio Casaquinho, vestido Blusa de tricô Gente, lista é muito atemporal Pode investir sem medo Deixa qualquer peça elegantíssima Chemise Olha meu look também Calça fuléia de botões Esse colete de botão é vida Isso caiu Combina com tudo, gente Deixa o look muito chique Com short, com calça, com saia Essa fichete também Básica preta É um luxo Super, super recomendo Ter no closet, viu Eu tenho várias Na mesma cor A loja aqui em Belo Horizonte É muito grande, viu Da CA Tô chocada Mais listas Sobretudo Lilás também Eu amo essa cor, gente Veste muito bem, viu Lilás combina com quase todos os tons de pele Calça skin Ó a variedade de cores Saia Mais colete Jeans Saia mítico Recoche Macaquinho Vestido Vid leg Jaqueta mesmo Com brilho Aí se vestir de um jeans Veste muito bem, viu Gente Vou ver se tem dele lá Em grupir Pra vestir pra vocês Olha esse vestido estampadinho Que gracinha com tênis Mais opções De blusas Chemise na cor beige Camise na cor beige Macaquinho Necó Freeite também Essas são cores básicas Que combina com tudo Dá pra fazer várias combinações O bom que toda a coleção da CA Que vai trocando As peças Elas casam entre si Nas cores Eles já produzem Pensando nisso Nas composições Esse vestido de solitinho Também veste muito bem Olha essa jaqueta De couro Que maravilhosa Croptezinho De lésio Essa bolsa vermelha Também tá linda Calça cargo Nossa, calça cargo Tá com tudo Também nessa estação Tô vendo muito, gente Em todos os locais Que eu entro Tem calça cargo Animal print Que é a cara do inverno O bojo animal print É isso Nunca sai de moda Todo inverno Ele volta Mais saias O preto e bege Olha o tanto Que essa combinação É chique Elegante Mostarda também Com bege Gente, as cores Também influenciam Muito a combinação Viu Pode deixar o look Elegante Ou às vezes É Barato demais Tem que tomar cuidado Com as cores Com as combinações Eu recomendo A vocês Abaixar o círculo Cromático Pra não passar Por isso Corjentinho Giz Também tá Com tudo Também nessa estação Essa estampa De giz Luquinhos De academia Com preço Com preço Muito acessível E malha Muito boa Viu Gente Algumas peças Estão até No die fit Que é um tecido Que resiste Ao calor Esse vestido Também tá Maravilhoso TXT Olha os preços Gente R$29,90 Primeira peça E a segunda R$19,90 Tem os cropizinhos Também De manga longa Olha essa Blusa Que linda De manguinha Esse vestido Também É maravilhoso Tudo lindo 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 Bom gente Por hoje É isso Me segue Pra mais dicas Tchau Tchau